E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS Word F16C Viper fazendo mais um vídeo de JTAC é eu tá eu tô tendo problema porque o meu mouse quando ele entra dentro da missão não é possível ver o ícone do mouse então eu tô dizendo algumas coisas e mostrando lá na tela e o pessoal pode não tá entendendo eu peguei um pedaço de um vídeo aqui beleza isso aqui é a tela do HSD deixa eu dar um play aqui para vocês entenderem aqui ó é quando eu tô selecionando e as coordenadas lá na tela do HSD vai ser criado uma cruz uma cruz com uma bolinha no meio pera aí a beleza ela aqui ó essa cruz com a bolinha no meio deixa ele dar um zoom ali eu acho que eu dei um zoom vai dar um zoom Beleza Beleza é quando eu tô criando as coordenadas para o alvo é criada uma e ponte desse jeito aqui do jeito que eu tô mostrando aqui no mouse na tela uma cruzinha branca com a bolinha no meio esse aqui é o aí pode que a gente cria se por acaso você tiver criado essa cruz e não tiver a bolinha do meio significa que a grade a grade das coordenadas tá errada e pode dar uma olhada que a grade das coordenadas tá errada ou algum problema no mapa isso aqui no DCS é normal às vezes tem uma grade próximo uma próxima da outra e você tá numa área ou JTAC você te passa uma grade você digita quando você sai daquela área e vai se aproximar daqui ela não tá com a bolinha no meio então se essa cruzinha aqui que é o e pode que a gente cria não tiver uma bolinha no meio é quando você colocar o sensor de interesse aqui em cima para travar como se fosse um TMS para ele criar um waypoint lá no HUD ele não vai fazer isso porque não tem a bolinha no meio então se tiver a bolinha do meio ele vai funcionar se não tiver porque tem alguma coisa errada com a com as coordenadas de grade copiou eu vou carregar a missão lá e lá vamos fazer outra missão só que agora no Golfo não no no mapa da Síria pessoal é porque eu tive um problema lá e demorou um pouquinho para eu saber o que que era por isso eu tô dando essa dica deu para pegar aí acompanha aí beleza estamos aqui dentro do mapa da Síria se você olhar aqui na barra de serviço do lado de baixo do lado esquerdo tem as coordenadas coordenadas de grade tem as coordenadas de grade mgrs onde eu estou com o mouse aqui tá dando a grade 37s onde está o o nosso alvo aqui tá dando 37f numa missão aqui que eu tinha criado ele tava um pouquinho para cá na verdade tava o seguinte deixa eu dar um zoom e ele tava mais ou menos aqui ó onde eu tô com o mouse aqui onde está 37s só que eu tava navegando com aeronave e fui até a grade 36s quando eu digitei as coordenadas 37s que é onde o jota é onde o nosso alvo tá eu não sei porque a cruzinha branca não ficou com a bolinha no meio nessa situação ele não trava tu é problema de grade então eu acredito que a grade a grade onde você está e a grade onde o jota é o jota jota nossa senhora e onde o nosso alvo está tem de ser a mesma se não tiver eu acho que vai dar problema ó depois eu vou fazer um teste interno aqui só para ver se é isso mesmo de dito isso vamos carregar a missão dcs word f16 se vai para com jtac jtac no sistema de coordenadas vamos ver aqui como é que funciona aqui também vamos usar o jtac aqui no mapa da síria e eu falei isso que eu tive uns probleminha aqui antes de criar a missão então acredito que peraí eu acredito onde aonde é a grade do é só tirar esse aqui é a grade do jtac a do alvo e a sua na hora que você tiver inserir nas coordenadas tem de ser a mesma se não for ele vai gerar cruzinha mas não vai ter a bolinha no meio aí quando você coloca o sensor de interesse em cima com tms ele não não cria um e ponte bora lá dito isso vamos carregar a missão e aqui ó tá vendo a cruzinha com sensor no meio aquele meu e ponte que tá selecionado e deixa eu ver o que que eu preciso mais aqui bora lá let's fly vamos voar pessoal mais uma missão aqui no mapa da síria usando o jtac e é isso tem de coordenada vai quebrar a cabeça de muita gente haha vai lembrar no tempo do cáucasus tinha uma coordenada 37s lá nossa senhora levei alguns meses para descobrir que que era para lá let's fly let's fly vamos voar e 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 o e e e e e e Aqui você pode ligar o armamento, vamos ligar o nosso preset de rádio aqui, pra gente ganhar tempo, pra missão ficar mais curtinha possível. Enquanto isso a gente sobe devagarzinho aqui, JTAC no mapa da Síria, F16C Viper, não tem ninguém em casa não, não tem ninguém em casa não. X-Men, 1, 1, this is Enfield, 1, 1, 1, F16, Bravo, Romeo, 3, 1, E2, 7,000, armed with bombs, 500 cannon, playtime is 0, plus 15, available for tasking, what do you have for us? Nossa senhora, o rádio tá horrível. O rádio tá horrível, o JTAC dentro tá dentro de um buraco, coitado. Pera aí pessoal, o rádio aqui tá, ainda bem que tem o texto, pera aí. Beleza, deixa eu pegar as coordenadas aqui, elevação 2, 500, coordenada Bravo, Serra, 8, 2, 2, 6, 4, 3, bora lá. Astilharia, o nosso avião é uma astilharia. Tudo bem. Eu tô levando a GBU 105, eu não sou bobo, né? Vamos, isso aqui é teste pra vocês, tem de ser o mais simples possível. 9 linhas. 2, 500, Bravo, Serra, 8, 2, 2, 6, 4, 3. Rebate, correto. Enfield, 1, 1, player to engage. Beleza, agora vamos digitar as coordenadas lá. Tá estável? Aqui já tá ligado, já tá ligado, beleza. Naquele esquema. Vamos criar primeiro um A-Point. Eu vou colocar... Os A-Point são de 21 a 25. Vamos colocar 25 só pra ver o que que dá. Se eu perder a missão aqui, vocês vão saber. Tô criando o A-Point máximo. A-Point 25. Vamos dar um Seik aqui pro lado direito. Vai carregar uma tela aqui. Aguarda alguns segundos. Beleza, essa é a tela onde vamos inserir as coordenadas. A primeira coordenada que temos aqui é o A-Point. Já foi criado. Vamos descer a seta. Essa aqui é a grade. No meu caso aqui é a grade 37S. Grade 37S. Cada grade em cada posição. Fica de olho aí, pessoal. Dá um Enter. 37, dá outro Enter. A letra já está selecionada. Eu tenho que trocar pra S nessa sete... Na setinha do Z-Point aqui. 37S, dá um Enter. Baixou aqui. Agora sim, vamos colocar as letras das coordenadas que o JTAC passou pra nós. Vamos dar um Enter. Selecionou a primeira letra. A letra é BS. Vamos subir pra B. Beleza. Dá outro Enter. Selecionou a segunda letra, que é a letra S. BS. B, S. Dá outro Enter. Beleza. Caiu aqui pra baixo. Agora digita as coordenadas. No meu caso é... 8, 2, 2, 6, 4, 3, 82, 26, 43. Dá um Enter. Beleza. Vamos descer a setinha de novo. Vamos colocar a elevação. É 2 e 500. E dá Enter. Beleza. Quando eu abaixar a setinha do SEC de novo, ele vai cair nessa palavra aqui. C-N-V-R-T. Quando eu der um Enter, vai ser criado o Waypoint aqui na página HSD. Vamos dar um Enter. Aqui, ó. E tá errado de novo, ó. Lembra quando eu falei do... Se seleciona... Se não tiver o branquinho no main, não dá certo? Ai, ai, ai. Vou perder o vídeo. Vou ver se eu soluciono isso aqui. Peraí. Deixa eu ir lá no mapa. Opa! Que isso, velho? Ih, agora morreu mesmo. É por isso que deu erro no programa. Vai cair tudo. É por isso que as coordenadas não deu certo. Onde que eu tô aqui? Eu tô na coordenada 37S. As coordenadas aqui, onde o JTC tá, é 37S. A mais próxima é 37S aqui. Vamos colocar a 36S. Vamos ver se é possível mudar lá. Se eu colocar ela em sói... Peraí. E levar o sensor pra lá, ele não vai travar. Não tem a bolinha no meio. Ah lá, não trava. Não tava. Vamos colocar a 36S. Vamos colocar a 36S. Vamos ver o que que vai dar. Se não der, eu vou parar o vídeo aqui agora, pessoal. Porque senão, é... Vou perder a missão. 36S. Vamos ver se dá certo, né? Beleza, 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 beleza. Vamos salvar. Observa aqui, ó. Não tem a cruzinha com o branco no meio. Vamos dar Enter. Vamos ver o que que vai dar. Ah, troquei a grade ali. De 37S pra 36S. O que que deu? O que que deu? O que que deu? Tá ficando é pior, filho. Tá ficando é pior. Tá ficando é pior. 36S. Ih, perdi a missão. Ih, perdi a missão. Nossa senhora. Perdi a missão. Deu B.O. Deu B.O. aqui. Não sei o que aconteceu, pessoal. Força que eu vou ter de postar esse vídeo. Ha, ha. Ai, ai, ai. Deixa eu ver a grade. Agora eu tô na 37S. Vou tentar só mais uma vez. Vou tentar só mais uma vez. Pera, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu voltar aqui. Já que eu tô quase perdendo a missão mesmo. Beleza. Vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar de novo. Vamos colocar o Eiponte 23. 23. Vamos colocar 21. Que depois desse tempo todo eu não vou fazer outro vídeo, não, filho. Vamos colocar a setinha pra esquerda. Vamos aguardar alguns segundos. Beleza, 21, né? Vamos descer a seta aqui. Dá Enter. Dá Enter. Dá Enter. Troca a letra. 37S. Dá Enter. Dá outro Enter. A letra aqui é BS. Dá Enter. É BS. 8, 2, 26, 43. É, só pra não errar, pessoal. Desce aqui de novo. 2,500. Beleza. Beleza. Vamos ver se agora ele gera o arquivo. Se não der, eu vou dormir, pessoal. E depois faça outro vídeo. Vou postar esse aqui só pra vocês verem que pode dar erro sim. Vamos dar Enter aqui e ver o que que acontece. Aconteceu nada, né, filho? Aconteceu nada. Ele tá ficando pior ainda Tá ficando pior ainda Trinta e sete S Vamos digitar as coordenadas aqui de novo Só pra peso de consciência Oitenta e dois Vinte e seis Quarenta e três Dá enter Ela, quando eu subo aqui Com a setinha, era pra vir Pra lá, palavra CNVRT Agora sim, tá ali Vamos ver se quando eu der enter Ah não, já criou lá Não, isso aqui tá errado Tá longe demais Deixa eu dar enter aqui Ó, parece que deu Tem uma cruzinha aqui Vamos ver aonde é aquele ali Nossa senhora Quase que eu perco a missão, filho Vamos ver aonde é aquela cruzinha Se tiver longe demais É porque tá errado Rapaz do céu, filho Você viu? Ainda bem que deu erro Pra vocês verem, né? Eu tava explicando O que poderia acontecer E aconteceu Sem o querer, filho Agora Se aquele ponte A gente tiver longe Que não é o meu alvo Já, já Vou descobrir Vamos colocar a tela em só Espera aí Vamos colocar o sensor de interesse Em cima dele Beleza Travou Qual é a distância? 38 Beleza Agora é só ligar o armamento Deixa eu acelerar aqui Eu já perdi tempo demais Brigando com aquela coordenada ali Rapaz do céu Eu tava explicando O que poderia acontecer Pra vocês E aconteceu comigo, filho Devia ter reiniciado O computador, filho Coisas dessas, pessoal Não adianta queimar Neurônio, não Deixa eu pegar Uma altitude aqui Deixa eu queimar Um pouco do Dinheiro do contribuinte Aqui Olha lá Cruzinha branca Com a bolinha no meio Selecionada Como eu mostrei aí Quando dá problema Você tem que resolver, filho Troquei a grade Não deu certo Voltei Troquei o endpoint Até que deu certo Agora se o alvo não tiver a ler Porque deu errado Vocês vão descobrir já, já, filho Nossa senhora Deixa eu acelerar aqui Que distância que eu tô Vinte e pouco Já dá pro sensor ver Ah, parece que acertou Vamos dar um zoom Outros zoom É, temos uma seba ali mesmo Vamos travar neles Beleza, que distância Dezenove Só perguntar ao JTA6 Se os caras É aqueles ali mesmo Enfield 1, 1 O que é o meu target? Enfield 1, 1 O seu target é Artilária Obrigado Rapaz Você viu Que pode dar problema E deu Coloquei as coordenadas Acredito eu Que coloquei certo E deu problema Troquei a grade E deu problema Troquei o endpoint Até que deu certo E pra não perder tempo Vou lançar as duas bombas Depois de uma canseira Dessa Não vou carregar peso Pra casa Ah, vou travadinha Lá, artilharia Ó Vamos tirar o zoom Aqui Vou lançar as duas F-16 C-Varper Trabalhando com coordenadas Aqui na Síria Como vocês podem ver A coisa pode dar errado Ih, deu Bomba descendo É, fi A vida não é só Mamão com açúcar Não Você viu Se não tiver Supórdia aqui Pra visualizar E identificar O alvo visualmente Tava ferrado Vamos ver O que vai dar lá As bombas já desceram Duas bombas GBU-105 Ó Ih, perdi o foco Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Opa Morreu 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 Ah Acertei Vê se dá pra ver Vê se dá pra ver aqui Lá no cruzamento Ó Ainda bem Ainda bem que Não, os caras Os caras agora Só querem dinheiro F-16C VARPA Aqui no mapa Aqui no mapa da Síria Trabalhando com coordenadas Ah lá Ele ainda tá ali Tá ali porque Eu tô com o Waypoint selecionado Ainda, né O 21 Você quer ver uma coisa? Ah lá Agora o Waypoint 1 Tá selecionado E aqui ficou Só uma bolinha Branca Pegou, pessoal? Não esquece Dá joinha Não esqueça de compartilhar O vídeo Pessoal Você viu A canseira Que deu pra resolver Isso aqui Quase que eu perdi O vídeo Valeu Fui